Eu perdoei várias vezes, tu sempre faz a mesma coisa. A gente é ser humano, sei o que a gente é, mas a gente tem que ter oportunidade para consertar nossos erros. Pensa na nossa família, em tudo que a gente já viveu, pensa no nosso amor. Volta, Letícia, vem, meu amor, deixa eu te dar um abraço. Vem, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Esperando que você tenha que me dar esse abraço. Tu vai continuar fazendo, se tu sempre faz comigo. Eu te prometo, Letícia. Vai não, vai não. Tu vai me cair ainda. Nunca, Letícia. Uma coisa que aconteceu, que não vai mais acontecer. Acredita em mim, por favor, eu te amo. Aplausos. Essa é a prova do amor, essa é a prova do amor da Letícia, dando mais uma oportunidade para o seu grande amor. Ele prometendo tudo que não vai mais errar. Por isso, aqui é um pedido de perdão. A gente perdoa. Quando a gente ama, a gente... Mas tu vai continuar fazendo o que tu fazia comigo? E dá só mais uma chance de galte. Eu já te perdoei várias vezes e tu sempre faz a mesma coisa. A gente tá em cima. A gente dá uma oportunidade para consertar nossos erros. Que é uma família De tudo que a gente já viveu Pensa no nosso amor Volta, Letícia Volta, Volta Volta, Letícia Volta, Volta Espero que você tenha votado Espero que você tenha que me dar esse abraço Eu te prometo, Letícia Confira Nunca, Letícia Uma coisa que aconteceu Que não foi mais acontecendo Acredita em mim, por favor, eu te amo Aê, isso é a prova do amor Essa é a prova do amor da Letícia Dando mais uma oportunidade